Pâmela, aqui é um lugar de artista. Não, que show, né, Ré? Showzado. Eu tava avançando fora, fora do ar, fora do ar. Olá, Regina Volpata. Olá, Pâmela, que passeio gostoso você fez em Itu? Não foi delicioso. Fazia tantos anos que eu não visitava Itu, e é uma cidade tão gostosa. Tá bonitinha a cidade, né? Muito, super bem cuidada, várias atrações deliciosas, muita comida, né, como vocês viram, e vimos aqui também ao vivo. Tô encantada pelos sanduíches que saíram do ar. Que sanduíches gigantes. Bom, Ré, e ontem eu tive uma oportunidade muito especial aqui em São Paulo, porque nós estamos o quê? Aguardando há vários anos a reabertura de um museu, né, que é o Museu do Ipiranga. E ontem nós fomos convidados pra conferir em primeira mão como é que está esse museu, porque a abertura dele será dia 7 de setembro, pra convidados e familiares de quem trabalhou na restauração e para o público dia 8. Mas nós já fomos lá dar uma espiadinha e eu gravei pra vocês. Depois de nove anos de espera, no próximo dia 8 de setembro, o Museu do Ipiranga abre as portas para o público. E nós fomos convidados a conferir em primeira mão como é que ficou a restauração desse, que é o museu mais antigo de São Paulo. As obras começaram em 2019 e foi um longo e complexo processo que envolveu mais de 300 profissionais. A parte interna do museu foi restaurada, parte do acervo com mais de 3.500 obras também, além das 450 janelas e portas que receberam um vidro especial para controle da temperatura interna do museu. Nós estamos aqui no subsolo do museu, na área nova desse museu tão especial para São Paulo, ao lado do Eduardo, que é um dos arquitetos responsáveis. Eduardo, mais do que restaurado, o museu foi também expandido. Por que isso foi feito? Exatamente, porque o prédio, o edifício monumento, ele não foi construído para ser um museu. Ele foi construído para ser um marco, um monumento, uma independência. Então agora, 200 anos depois da independência, nós estamos ampliando o museu para receber e acolher o público na escala que o público merece. A grande novidade é essa área expositiva, que é bastante generosa. Aqui nós vamos ter, em primeiro lugar, essa área expositiva de 800 metros quadrados, um auditório, vamos ter livraria, vamos ter café, a área de acolhimento, bilheteria e também a área educativa e de administração. O desafio foi fazer uma restauração ampla e abrangente no edifício que já existia, em paralelo com uma obra nova que duplicou a área e com a entrada pela área nova. Então levar o público desse espaço que é um subsolo em relação ao antigo, forçou a criação de túneis e galerias subterrâneas, que foi um desafio construtivo para fazer sem nenhum risco para o patrimônio que existia. A Solange Ferraz de Lima é a curadora da exposição para entender o museu. E para a gente entender o museu, ele não nasceu com esse propósito, né? O que nós chamamos hoje de museu era para ser o quê? Um monumento. O Monumento à Independência era um projeto do Império. Começou em 1885, ele fica pronto em 1890, portanto um ano depois da proclamação da República, e se decidiu no governo republicano ocupar com o Museu do Estado, que estava sendo criado também naquele mesmo momento. Então o Museu do Estado passa a ocupar o Monumento à Independência. E como fica no Ipiranga, ele ficou conhecido como o Museu do Ipiranga. Quem visitou o museu antes da restauração e pretende visitar hoje, o que vai encontrar de novo por aqui? Bom, muitas novas exposições. Nós temos agora, nós triplicamos a nossa área expositiva, todo o edifício dedicado exclusivamente a exposições, e poderá encontrar materiais acessíveis. Esse é um museu que se torna hoje, eu acho que um dos museus mais acessíveis do Brasil. Porque nós temos todas as salas com materiais acessíveis, braile, todos os multimídias com libras. Então é um museu modernizado e acessível. Que maquete é essa, lindíssima, que nós estamos vendo? Essa é a maquete do edifício, como ela foi projetada pelo arquiteto, o Tomásio Gaudencio Besi, que é um arquiteto napolitano, italiano, e ela mostra as alas que não foram feitas. Esse edifício era para ter duas outras alas e acabou ficando só com uma. E ele demorou quase tanto tempo quanto o próprio edifício para ficar pronto, porque tem muitos detalhes arquitetônicos. Como que vocês dividiram as exposições do museu? As exposições estão organizadas em dois eixos temáticos, para entender a sociedade e para entender o museu. Para entender o museu, a gente conta um pouco para o público o que são as atividades nos bastidores do museu. E para entender a sociedade, nós trabalhamos com as pesquisas, o resultado das pesquisas nas nossas linhas de pesquisa, sobre representações, as pictóricas, as pinturas, sobre o cotidiano das pessoas, o espaço doméstico, como era a casa do brasileiro e sobre o trabalho. Chegamos no salão mais importante do museu, chamado de Salão Nobre. E é aqui que está a grande pintura Independência ou Morte, que foi feita justamente para ocupar essa parede. Essa pintura celebra a Independência do Brasil, que foi declarada em 1822. O novo Museu da Independência se preocupou em tornar as obras acessíveis. Então a mesma tela que vocês estão vendo na parede também está aqui. É uma reprodução que é possível tocar e sentir cada detalhe da pintura. O tamanho dessa pintura é impressionante. Ela tem 5 metros de altura e mais de 8 metros de largura. E por essa razão, ela foi restaurada aqui mesmo. Antes do restauro, as cores estavam amareladas e agora estão vivas. E as figuras parecem que vão saltar da tela. Que lindo! Eu tenho um carinho especial por esse museu. Eu ia muito nessa região quando eu era criança. E ele é muito bonito, né? Como nós estamos vendo agora a região de fora do museu. Olha que lindo que está! Jardins, tudo tão bem cuidado, Rê, belíssimo. Inspirado em Versalhes. Muito lindo mesmo. Jardins. Maravilhoso. E muitas pessoas acham que Dom Pedro morou no museu. Mas na verdade ele não morou. E não era nenhum museu, era só um monumento. Essa parte interna aqui, toda especial que vocês estão vendo, em cada uma dessas bolinhas que eu estou apontando, são águas de rios brasileiros. Então eles colocaram nesse suporte de bronze, águas dos rios, nessa escadaria que é a parte mais emblemática. E esse piso é a parte da expansão. Que é o local para receber as escolas, vai ter lojinha. Então assim, o museu está tão bem cuidado, tão bonito, e as pessoas tão felizes esperando a abertura, que foi delicioso ter essa experiência. E assim, eu tenho uma dica muito valiosa para você que pretende visitar o museu. Durante dois meses, a entrada será gratuita. E segunda-feira, dia 5, abre a retirada de ingressos online pelo site do Museu do Ipiranga. Gratuito? Gratuito por dois meses. Depois vai ser pago. Sim. Mas segunda-feira vai abrir. E esse tipo de evento em São Paulo esgota muito rápido. Então se você tem planos de visitar o museu, corra. Faça isso no dia... No primeiro dia você pode escolher dia, hora, depois é o que tem. Dia da abertura, para que você consiga mesmo visitar. Eu vou deixar para você qual que é o site, tá? É museudoipiranga.org.br. Museudoipiranga.org.br. E a partir, então, do dia 8 de setembro, as portas do museu se abrem para a gente. E no dia 7, é uma inauguração simbólica para estudantes de escolas públicas e também para trabalhadores que participaram da restauração, que eu achei muito simpático, muito bacana. Um grande ganho para a nossa cidade. Um grande ganho, falou tudo. E agora o museu ganhou padrões internacionais também nessa expansão. Maravilhoso, gente. Muito legal. Tem que visitar. É um passeio, assim, fundamental para conhecer a nossa história, para conhecer esse marco da cidade, o museu mais antigo de São Paulo, que é o Museu do Ipiranga. Então, segunda-feira, anote aí, coloque o alarme para depois não ficar chateado que você não conseguiu o ingresso. Que perdeu. Já vem, Pâmela. Combinado, Rê. Minutinho. Te espero. Minutinho. Chegou a sexta-feira, né? Enfim. Chegou a sexta-feira. Está passando voando os dias. Passa sim. E ainda bem que São Paulo está, assim, com a programação cultural fervendo, né, Rê? Tem tanta coisa acontecendo, gente, assim, shows, espetáculos e muitas atividades gratuitas. Hoje, a agenda inteira, praticamente inteira, é grátis. Só passeio gratuito para você. O primeiro deles é o filme Don Quixote, que vai ser exibido aqui na Fiesp, na Avenida Paulista, em frente ao Metro Trianon Masp. E esse filme é muito especial porque é uma produção nacional e o elenco é 100% composto por atores com síndrome de Down. Então, não é sobre o Down. São só atores que têm a síndrome e que interpretam essa adaptação do clássico. E é uma adaptação que se passa na pandemia. Então, para passar o tempo, esse grupo decide estudar a peça de Don Quixote e aí acaba criando toda uma encenação. Então, o filme mistura uma narrativa de teatro. Então, acaba sendo poético, muito bonito. As imagens, como vocês podem ver, são belíssimas. E é uma produção nacional, adaptação, então, do Don Quixote de La Mancha. Esse filme vai ser exibido durante todo o mês de setembro, sempre aos sinais de semana, até o dia 18 do 9. Ele é gratuito. Você tem somente que retirar o seu ingresso pelo site do Centro Cultural Fiesp.com.br. Lindo. Muito. Próxima dica é o primeiro festival gastronômico. Hoje, teremos dois. Esse de agora é no CTN, Centro de Tradições Nordestinas, que além de promover, assim, muita comida boa, tem isso, gente, ó, música, música regional. Teremos os Gonzagas e balaio de Baião. Então, é para dançar. Aí, eles sempre promovem professores que ensinam a dançar também. É super gostoso mesmo. A entrada é gratuita. E nesse festival, a proposta é que você aí de casa realmente experimente os pratos. Então, eles oferecem mais de 20 opções com preços populares. Custa R$15,00. R$15,00 o prato. E aí, tem arroz de carreteiro, bolinho de galinha carpira, caldinho de feijão, baião de dois, que falam que o baião de dois, o CTN, é um dos melhores que nós temos aqui em São Paulo. Então, assim, são 20 opções de iguarias mesmo, para você degustar nesse final de semana, a partir de R$15,00. A partir não, por R$15,00. Cada um dos pratos. E a entrada, você não paga, nem os shows. Então, é um passeio assim. A atmosfera é gratuita. É. E o local é muito bonito, bem decorado, muito legal mesmo. E esse festival vai acontecer até o dia 25 de setembro, sempre aos sábados e domingos, das 11 da manhã às 10 da noite. CTN fica no bairro do Limão. E aí, o segundo festival gastronômico do dia, vai rolar onde? No Memorial da América Latina. E esse é o festival do camarão e da cerveja artesanal. E assim, pensa em um festival farto. A proposta serão, sabe quantas toneladas de camarão? Menores. Cinco. Uau. Cinco toneladas de camarão serão consumidas nesse final de semana em inúmeros pratos. Ai, que gostoso. Desde o espetinho de camarão a pratos como massas, arroz com camarão, cuscuz paulista com camarão. E além do camarão, que é o protagonista do show, tem também as cervejas artesanais, que serão 30 tipos. Daquela combinação de cerveja com camarão. E aqui os preços começam a partir de 15 reais. Então, a partir de 15 reais, afinal, camarão é uma iguaria cara, né? E aí as cervejas têm outros valores. A entrada também é gratuita. E além do festival gastronômico, lá tem sempre lojinhas, estandes, música. É bem gostoso também. O espaço é muito agradável. Totalmente descoberto, assim. É bem gostoso o memorial. Se você não conhece, anote essa dica. Agora, passando para espetáculos. Esse final de semana estreia Ninguém Dirá Que É Tarde Demais, para comemorar 65 anos de carreira de Arlete Salles. O texto é do neto dela, que é o Pedro Medina, que também contracena com ela na comédia. E é mais uma história que se passa na pandemia. Então, é a história de vizinhos que têm uma convivência um tanto tensa e que eles não sabem, né? Que eles vivem no mesmo prédio. E fala muito sobre o que nós vivenciamos na pandemia, né? Ainda vivenciamos que essa questão das perdas, da tolerância, da paciência. Mas tudo isso com um olhar bem-humorado. Então, o espetáculo conta com Arlete Salles, com o neto dela, que é o Pedro Medina, além do filho de Arlete, que é o Alexandre Barbalho, e o amigo Edwin Luiz, que também estará em cena com essa turma. Estreia hoje, então, esse espetáculo com um grande elenco, 65 anos de carreira. Maravilhosa. E é engraçado que a gente é acostumado a vê-la na televisão fazendo graça. É, é verdade. Aí, ó, ela tá fazendo uma outra coisa. É, não, o espetáculo, ele tem essa pegada de comédia, mas ele é um espetáculo que aborda uma temática séria, né? É, pensa. Ele está em cartaz no Teatro das Artes, que fica na Vrida Rebouças, no Shopping Eldorado. Estreia hoje e fica em cartaz até o dia 6 de novembro, de sexta a domingo. E os ingressos custam a partir de R$ 25,00. Outro espetáculo que também está em cartaz... Ah, não, desculpa, não é espetáculo esse. Esse é uma festa. O bairro do Ipiranga, a Rê, está completando nesse final de semana 438 anos. E aí, o Sesc Ipiranga vai receber nesse final de semana a Orquestra de Heliópolis. Ah, que máximo! Eles irão se apresentar por lá. É gratuito, é espetacular. Vai ser neste final de semana, então. Hoje já tem, amanhã também, às 21 horas. Domingo, às 18 horas. E para esse evento, você retira o seu ingresso uma hora antes da sessão. Perfeito. Então, chegue uma hora antes. O Sesc é sempre muito gostoso, porque tem café, um cafezinho com bolo fresquinho, com preços populares. Dá para chegar, retirar o seu ingresso, tomar um cafezinho, e aí curtir essa sessão em comemoração aos 438 anos do bairro Ipiranga. E para fechar as nossas dicas de hoje, temos cinema ao ar livre. Uau! Mais uma edição do Rock Spirit no Parque Vila Lobos. Esse é um evento que fala sobre a vida ao ar livre. Então, os documentários exibidos são documentários com essa temática. Vida ao ar livre, esportes e meio ambiente. Eles montam uma grande tela no parque, você leva a sua cadeirinha, leva a sua canga, leva a sua comidinha e assiste a esses documentários que serão exibidos nesse final de semana. Além disso, há também uma programação com atividades que vão de skate para criança, a aula de funcional, yoga, dinâmicas de circo e shows musicais. Os filmes, eles acontecem às sete da noite, tá? Sete da noite, tanto amanhã quanto domingo, e o evento começa à uma da tarde. Então, da uma à sete, é essa proposta de atividades mesmo, todas gratuitas. E às sete da noite, olha que gostoso, olha que delícia. Foto da última edição. Meu prédio tá aqui. Tá aí? Você pode ir nesse evento, olha que gostoso. A pé. A pé. Ó, tem gente que leva a cadeira, ou só a canga. Esse final de semana esfria domingo, se eu não me engano. Cobertorzinho. Leva um cobertorzinho. E vai. Gostoso. E ainda tem gente que fala que em São Paulo não tem nada gratuito. Vocês viram quantas atividades. Essa, então, é nesse final de semana, da uma à sete, além do cinema, uma programação de várias atividades que acontecem durante a tarde. E é isso, Rê. Então, esse foi o nosso giro pela cidade. Que giro, hein? Com muitas atividades pra você curtir do seu jeitinho, esse final de semana. E pra encerrar, temos um vídeo fofo de um flagra. Hum. Um animalzinho foi flagrado. Ah, mas... Olha ele. Você tá brincando? Regina Volpado. É em inglês, tá? Ele tá falando em inglês. A patolinha, treme, mas o rabinho... Mas nós não precisamos de muito pra entender, porque olha a cara do meliante. A patolinha. E o rabinho? Olha o rabicó. Olha isso. Ele nem pisa, Rê. Eu não acredito. É bem cena de filme, né? Quando alguém apega o flagrante e não se mexe. Ele ficou. Ele paralisou. O rabinho entrega, né? Mas abanou o rabinho, né? Por favor, me perdoe. Ó, que bonitinho. Eu ri demais com esse vídeo. Eu assisti desse jeitinho assim, no looping mesmo. Eu espero que o seu final de semana seja assim, gostoso, leve, divertido e que você aproveite muito bem essas dicas. Se você perdeu alguma das informações, daqui a pouquinho, no final do programa, entra no nosso Instagram, arroba Gazeta Mulheres, um post com todo o conteúdo das dicas. Aí na legenda você encontra os endereços, os horários e os valores pra você se organizar. Como é que foi a live com o Silvio Rezende na quarta-feira? Nossa, foi maravilhoso. Rê, o Silvio deu uma aula em 30 minutos, porque a ideia é esse bate-bola, então o nosso público tinha muitas dúvidas. E o Silvinho, assim, respondeu todas elas. Desde dicas pra diminuir o frizz, a dicas de como a gente pode cuidar dos cabelos em casa, de quanto em quanto tempo pode lavar. A live tá salva também, tá? Eu ia perguntar. No arroba Gazeta Mulheres, é só procurar lá no nosso feed que você encontra e fique atento, porque a cada 15 dias tem alguma live. Isso que eu ia perguntar, então nessa quarta não tem, mas na outra já tem. Essa é feriado, aí na próxima tem. É feriado, é... E você pode escolher também o tema, mande pra gente sugestões do que você quer na live, porque a ideia é que a gente aproxime mesmo o pessoal de casa ao nosso conteúdo, então a live é sua, é só escolher. Parabéns pelo trabalho, bom fim de semana. Obrigada, aqui pra você também. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.